Fala galera, vamos ver o que eu estou trazendo para vocês, mas hoje é uma boa hora dessa vez eu estou trazendo para o canal, mais um vídeo aqui no canal, Bom, hoje eu venho trazer o seguinte, eu queria que vocês deixassem perguntas aí nos comentários, eu até fiz outro vídeo aqui, só que vocês não deixaram bosta nenhuma, Isso daqui não conta, mas eles não deixaram bosta nenhuma aqui, eu quero que vocês deixem perguntas, eu não quero que vocês não deixem perguntas, Eu quero que vocês deixem perguntas, vocês não estão fazendo isso, então eu quero que vocês deixem aí, principalmente porque a gente já está com 85, Então, tipo, se pelo menos metade não comentar, não vai ter bosta nenhuma, entendeu? E, tipo, eu não faço as coisas só por diversão, eu quero que vocês comentem essas coisas, mano, velho, vocês acham que eu tenho cara de que, vocês acham que eu tenho cara de imbecil, de idiota, Não, eu não tenho cara de imbecil, nem de idiota, então deixem perguntas aí nos comentários, tá? Tá bom? Tá bom, pô, lixo. Tipo, eu estou falando de lixo para mim mesmo, né? Mas tudo bem, eu sou, eu sou demente mesmo. Aí, e a série de rádio de cor, youtuber 360, eu acho que vai ter três episódios só, né? E a tela está, tipo, um pouco torta, assim, porque eu gravo com o ventilador, né? Deixa eu pegar aqui, bem no finalzinho desse vídeo aí, a gente encontra aqui logo uma vila. Pessoal, pega um pouco aí. Pega um pouco aí. Oi! O legal é que a minha tia me chamou logo no final, né, do vídeo. Mano, é muito legal essa música, a minha piscina, sério. Se vocês conseguem que eu, tipo, bote na descrição, é, o nome da música, eu boto. Mano, é muito legal, velho. É muito legal. Mano, é muito legal essa música. Mano, é muito legal essa música. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não, eu não espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comentem no lixo dessa descrição aí. Porque, é, porque senão eu não fiz esse vídeo, eu tô aqui não, tá? Eu não fiz esse vídeo aqui, eu tô aqui não. Eu quero que vocês comentem aí nos comentários, porque não tem como comentar na descrição. O que, tipo, mano, mandem perguntas aí na descrição, tipo, pode ser qualquer bosta. Pode ser qualquer coisa. Ah, você já namorou alguém, ah, você já beijou alguém na boca. Mano, pode ser qualquer coisa. Tô nem aí, eu respondo no... Eu respondo no mesmo jeito. Mano, independente do que vocês comentarem, eu respondo. É. Eu editei o sobre aqui. Poucas coisas, mas eu editei. Mas, bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, favoritos e se inscrevam no canal. Se vocês não foram inscritos, se vocês não têm sucesso, o canal é tudo um burner. Sobre isso, se vocês estiverem no pessoal do Facebook. Se vocês estiverem, não sei lá, tá tudo isso. E é isso, galera. No próximo vídeo, valeu, falou e tchau. Fui.